Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo da Média de Gás, estou hoje mais um dia no CSGONET, estamos hoje aqui com 6.300 dólares Lembrando, código C4 ativo, formulário na descrição, link do Discord também na descrição, rolando sorteio Pessoal, mano, estamos com 6.300 dólares e cara, hoje eu vim aqui, vou estar abrindo aqui caixinhas novamente Vou estar abrindo hoje a Chip Canife Meningue, vou abrir mais ou menos uns 200 dólares dela e vamos ver o que a gente consegue aí Nessa caixinha, as caixinhas Meningue no CSGONET estão muito boas, então eu vou fazer vídeo testando e abrindo várias vezes todas aí E vamos ver o que a gente consegue ganhar nela aí A Chip Canife é uma caixa relativamente barata, pelo que pode vir, mas... não, é cara, né? É cara, mas pelo que pode vir, ela é um pouco barata Porém, comparado às outras caixas Meningue, essa daqui eu acho a piorzinha, tá? Vamos ver aí se a gente consegue ganhar nela Até agora, todas as caixas foram 100% de profit pra mim, quando abre mais de 200 dólares Menos que isso, é arriscado, 200 dólares ainda é interessante, mas quanto mais saldo você tiver pra abrir na caixa Eu acho que mais interessante fica Vamos abrir ali até chegar em 6 mil dólares e vamos ver Se a gente consegue ou não ganhar uma faquinha nessa daqui, velho, de 90 centavos Cara, essas caixas ao in, eu não recomendo pra quem tem... deposita pouco saldo, tá ligado? Porque realmente, quase que você pode abrir 10 e ganhar, mas é difícil Realmente eu recomendo pra quem aí gosta de arriscar mesmo, tudo ou nada E deposita quantidades altas aí, cara Que é se você abrir e der ruim, é uma coisa que você pode perder E claro que tem chance de você ganhar uma quantidade boa Mas, sinceramente, essa daqui não tem nenhuma que paga muito as aberturas, tá, cara? Então, talvez essa daqui seja a pior de todas que tem das Meningue aí Vamos ver aí Opa, veio uma faca, beleza Beleza, pegamos uma faca, 101 É uma navagem, é uma faca bem ruim, porém, é uma faca A gente já tinha gastado aí uns... Já tinha gastado mais de 100 dólares Então... É, elas por elas por enquanto Lembrando que tem um bônus de 40% que ajuda muito Se você depositar, tipo, aqui 200 Você vai ter quase... Você vai ter 280 ali Pegamos mais uma, não tinha visto Agora já é interessante, ó Se a gente... Pra começar com 300 A gente já estaria no Profit, tá? Por causa do 40% de bônus Isso sem contar o brindizão aí Que você não vai ficar de mais de 50 dólares Pra esse valor repostado Então... Tá interessante Ainda tem chance de vir mais uma aí Vamos ver Mais duas Eita, aí estouramos Aí estouramos Aí estouramos, hein Mais duas, cara Essas caixas meningas Não sei se a segonete é fora do padrão, cara Essas caixas meningas É fora do normal, cara Pra quem tem aí pra arriscar, cara Mano, já transformou um 300 em 400 Será que a gente faz mais, cara? Claro que teve caixa Que a gente fez bem mais que isso Porque as facas eram mais caras, né? Ou a luva que vinha mais É... Cara, Profit é Profit, cara Já fizemos aqui Se contar com o brindes e se contar com o brindes e o brindes já vai dar o dobro, cara E aqui qualquer uma é praticamente o mesmo valor Então qualquer uma que vinha é festa Eu realmente tava esperando essa caixa comparada às outras, cara Eu não riscaria Tipo assim Se fosse depositar e escolher uma caixa a unha Eu não riscaria nessa Eu riscaria na de faca lá Na azulzinha, né? Na Luxury Canifes Eu não riscaria nessa Porém Se alguém gostar dessa caixa E, claro Ela sai bem mais barato você riscar nela Do que na Luxury, né? Sai quase metade do preço Pra falar a verdade Mais uma Mais duas Cara Mano Insano Insano Na moral Na moral mesmo Na moral mesmo Insano demais, cara Na moral mesmo Opa Tem que ir pra imprimir sem querer Vamos lá Para as últimas E Não veio É agora Será que vem na última? Na última vem? Pessoal Gastamos então Mais ou menos 300 dólares E Sobrou 3 aqui Calma Mais ou menos 300 dólares E conseguimos aqui Exatamente Quanto? 600 dólares Dobramos Isso sem contar o bônus Se você vir aqui C4 220 C3 300 Um pouquinho menos A gente gastou Acho Ou um pouquinho mais Mas é isso Então dobramos Fora o brinde Fora o bônus Cara Caixinha Da Chip Canife Totalmente aprovada Mano As caixinhas Estão muito boas Essas caixinhas A win Vou fazer vídeo Tessando todas as Meningues E as a win Na verdade Elas são caixas Meningue Não entram nem como a win Elas são Meningue Essas caixas Mas eu considero a win Vamos considerar pelo nome É meningue Então eu falo a win Mas é meningue Essa daqui Era antiga Essa daqui Essa daqui Era antiga Eram ótimas Aí tem todas as novas Cara Vou testar todas Vou testar bastante Aí É Prezendo pegar Sortear a conta de inscrito Para depositar nela E testar na conta do inscrito Também Com uma quantidade Interessante de saldo Aí Beleza E pessoal Vou lançar também Uma promoção Para quem abriu minha caixa Ganhar mais Skinzinha Essa Fora o brinde Fica de olho Que em breve Vai ter a promoção E Cara Tem caixinha de desertigo Mudou de imagem Acho que não tem Nenhuma mais caixa Nenhuma outra caixa Interessante Aqui atualmente Nova Vamos abrir aqui Só para a gente finalizar Aí Só para finalizar o vídeo Manos Manos Na moral Só para finalizar Naquela Daquele jeito Daquele jeito E mais Mais uma Já ganha mais 200 dólares E É isso pessoal Valeu Falou Fui Até o próximo vídeo É nóis Entra no Discord